A proposta aqui é passar um pouco para vocês, não só essa aparente contradição entre a ideia de segurança pública e direitos humanos, como também alguns documentos da ONU que servem de base para essa articulação. Então, na verdade, a reflexão que eu proponho hoje aqui para vocês é justamente a questão de direitos humanos, segurança pública, e eu estou colocando esses dois temas, sistema penitenciário e prevenção da tortura. Não vamos ter tempo de ver mais profundamente a questão do sistema penitenciário, e a tortura também, vou falar incidentalmente, eu quero chegar à temática, segurança pública, por quê? Mas também deixando claro que esse tema da segurança pública tem que estar articulado também com a questão das prisões e da prevenção da tortura. Para todas as temáticas, a própria ONU vai ter documentos e vai ter esforços no sentido de trazer a informação, coletar a informação, apurar denúncias de violação. Para quem depois tiver interesse nessas outras temáticas, sistema penitenciário e tortura, eu posso também passar um slide mais completo, tá? Eu separei o seguinte, em primeiro lugar, a declaração universal dos direitos humanos. A ideia básica da declaração é, certamente, o reconhecimento da dignidade de todos os seres humanos, a ideia de que os direitos humanos são iguais e inalienáveis para todos e, somente com base nesse conceito de direitos humanos, é que se terá, e essa base de liberdade justiça e paz só pode ser construída a partir do reconhecimento da dignidade e dessa noção mesmo dos direitos humanos. Então, sempre quando a gente pensa nessa declaração, a ideia da construção dessa declaração também tem por base todo o horror da barbárie e da guerra e essa ideia de que foi justamente desconhecimento desprezo aos direitos humanos que permitiram, que conduziram aos atos de barbárie que a humanidade vivenciou notadamente na Segunda Guerra Mundial. Essa declaração universal, de 48, ela foi construída a partir, então, dessa experiência histórica que a humanidade viveu notadamente o holocausto. Então, essa ideia que o mundo, na construção do mundo, em que os seres humanos sejam livres, têm liberdade de expressão, estejam libertos do terror e da miséria e também sejam proclamados os direitos humanos como a mais alta inspiração humana, no sentido de garantir a todos. Então, a ideia é que todos nascem livres, iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência e devem agir para com os outros em espírito de fraternidade. Então, esse documento, que tem essa base no Antigo Primeiro, ele é um documento que vai fundamentar todos os demais tratados, vai fundamentar a própria construção desse sistema de proteção internacional dos direitos humanos. A partir daí, nós vamos ter outros artigos, chama atenção para esse também, que é básico, todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem extinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de cultura, de nascimento ou de qualquer outra situação. Então, é a ideia de igualdade de todos perante a lei. Ou seja, não há como você abrir mão dessa igualdade e do fato de que todos os seres humanos compartilham esses direitos sem extinção alguma. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando depois a gente vai falar em segurança pública, há uma tendência a querer se privilegiar a segurança pública como um direito coletivo em detrimento de alguns direitos individuais que poderiam, então, ser deixados de lado em prol de um sentimento coletivo. É essa a base que eu quero aí, por isso que eu estou trazendo essa ideia básica. E nunca demais de retornar para a origem, né? A gente trabalhou já com a Constituição, já tem tudo lá positivo lá, mas essa declaração foi revolucionária para a época, né? E a linguagem é bem clara também. Então, a ideia do artigo 3º, direito à vida, liberdade e segurança pessoal, como direito individual, a proibição da tortura, de penos ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. No artigo 7º, estou pulando, trazendo somos a igualdade perante a lei, né? A ideia de que todos têm direito a uma proteção contra qualquer discriminação que viole a presença de declaração e contra qualquer licitamento total de discriminação. Lembrando que essa ideia de licitamento e discriminação perpassa historicamente, né? Os direitos humanos são uma construção histórica, a gente não pode esquecer disso, né? Foi a partir da constatação de barbários que se evoluiu para declarações que visassem impedir a repetição daqueles atos. Então, não se esqueçam que aqui, originalmente, essa discriminação, eles tinham como exemplo a discriminação do holocausto, mas hoje essa interpretação toda tem que ser ampliada, porque os direitos humanos também não se respeitem apenas ao que se imaginava a princípio. Então, esse conceito da igualdade perante a lei, ele é ampliado para evitar qualquer tipo de discriminação. E a ideia de recurso efetivo, né? Para as instituições nacionais competentes, que violam os leitos fundamentais, assim como hoje nós temos a construção por meio das cortes internacionais. Então, se for mantida uma discriminação internamente, você tem acesso, vocês viram aí, quando há a competência da Corte Internacional de Justiça, que não é tanto, mas ela pode lidar também com a questão de direitos humanos. Mas, notadamente, nós temos no sistema americano aqui, a Corte Interamericana, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e nós temos no continente europeu a Comissão Europeia, que são as que funcionam de uma maneira mais, assim, efetiva. Estão aí em construção o sistema africano e o sistema asiático ainda engatinhando. Ninguém, em artigo 9, ninguém pode ser abrigalhamente preso, detido ou exilado. Artigo 11º, né? Toda pessoa acusada de um ato delituoso, esse aqui é um princípio importante de direito penal, né? De direito processual penal. Presume-se inocente, né? Até que a sua culpabilidade fique legalmente comprovada, no depurso de um processo público, com todas as garantias necessárias de defesa. É óbvio que isso a gente já tem repetido em todos os sistemas jurídicos. Mas, não obstante, isso ainda é um pouco complicado na prática. Não quero usar ninguém como exemplo, não. Mas, se vocês verem casos recentes que as pessoas foram acusadas de um crime e que depois se descobriu que elas não tinham sido autores daquele crime, a gente vê a importância desse, especialmente nesse mundo midiático de hoje. Seja por bem, seja para o mal. Porque há também uma tendência hoje, que eu gosto de chamar a atenção, até de uma maior punição como resposta a uma discriminação. Então, vejam aquele caso do estupro da camareira. Não tem nenhum mérito se ela foi estuprada ou não. Mas, a máquina punitiva, ela reverte e aquele acusado passou a ser o grande responsável por tudo. Então, a gente também tem que tomar cuidado, e essa é uma questão que eu espero no final deixar parada, que os direitos individuais também são limites e que nós não podemos pensar também em relativizar direitos individuais, quando se pensa em alguns direitos coletivos, que também são importantes. Mas, o grande desafio dos direitos humanos, quando a gente começa a trabalhar também com a questão de crime, é como há e como se pensa essa relação entre o direito penal e direitos humanos, como se pensa de alguns direitos coletivos e conflito com alguns direitos individuais. São questões que hoje, quanto mais nós caminhamos em relação a essa garantia, as exigências de cumprimento, de reconhecimento desses direitos, mais se bem, assim, contestados. Então, a ideia que o ar delituoso deve ser previamente descrito em lei, para a pessoa poder ser punida, princípio da legalidade, princípio da pena, isso também, por exemplo, hoje é uma grande discussão do caso Araguaia, na questão da tortura e dos crimes praticados na diretora militar. Então, é o crime, a tortura, na época da diretora militar, como tal ou não. Então, você tinha a presão corporal, você, obviamente, homicídio era crime, mas você não tinha o crime de tortura, por exemplo. Só foi criminalizado internamente no Brasil o crime de tortura em 97. Como lidar com essas situações? E a mesma coisa do arco delituoso. Ora, se o mais grave, aparentemente, seja uma acusação, se a pessoa não é presumida inocente, nós não podemos instrumentalizar, e a noção de direitos humanos perpassa também por isso, nós não podemos instrumentalizar a garantia de um direito, usando uma determinada pessoa como um bote espiatório, que é muito também como o nosso sistema hoje está caminhando, e a minha crítica parte daí também. Se há uma acusação, o indivíduo tem o direito a ser presumido como inocente até prova e contrato. E o processo tem que caminhar de uma maneira pública e com todos os direitos e garantias. Então, a ideia da intromissão, vedação da intromissão arbitrária na vida privada, na família, na correspondência, ataques à ONU e reputação. A ideia é que a lei deve proteger também esses direitos. O artigo 18º, liberdade de pensamento, também tem a ver com essa temática aqui, de consciência, de religião. A liberdade de mudar de religião ou de convicção, de manifestar-se na sua religião sozinha ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos livros. Então, isso também é um requisito essencial da afirmação na identidade cultural e também na própria liberdade de crença. Tem aqui, óbvio que a gente não vai entrar nessa problemática, o que é liberdade de expressão, liberdade de crença? Não quero problematizar isso, mas dizer que a Declaração Universal, ela toca todos esses pontos, né? A liberdade de expressão de opinião, né? E a liberdade de circulação de ideias. Tem também, aqui já chegando, nos chamados direitos coletivos, direito a um nível de vida suficiente para segurar a sua família, saúde, o bem-estar, alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica, segurança do desemprego na doença, na invalidez, assistência social, que nossos países em desenvolvimento estão tão ainda longe disso, né? Temos aí o direito de educação, a educação gratuita, né? Pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental, isso que era a época, era o que se trabalhava, né? Hoje isso até já está evoluindo. É o ensino técnico e profissional generalizado, aberto para todos, em plena igualdade, em função do mérito, né? A ideia da educação visando a própria expansão da personalidade, reforço, etc, etc, etc. E a ideia de paz vinculada ao reconhecimento desses direitos. A ideia é que toda pessoa tem o direito que rende no plano social internacional uma ordem capaz de tornar puramente efetivo os direitos e as liberdades enunciadas na presente declaração. Então, toda a ideia é da construção do Estado Democrático de Direito, que é um Estado que tem que se basear justamente no reconhecimento e na efetivação desses direitos. Porque nós também já estamos num momento que não basta a mera positivação, que era uma discussão do século passado. Nós já avançamos. A questão é, a partir dessa declaração, nós temos tratados, temos documentos, temos meios de efetivação, mas nós precisamos agora trabalhar como vai se ter plenificácia desses direitos. E nesse artigo 30, que é importante, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira envolvida, para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo, o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdade que enunciados. Ou seja, você tem que interpretar esses dispositivos no sentido de garantir direitos. Então, você não pode interpretar no sentido de restringir direitos. Essa é uma regra interpretativa também importante, que tem a ver com a temática da segurança pública. E aqui eu coloco, não obstante essa questão dos direitos de parede já estar pacificada, nós temos alguns conflitos. Direito à segurança pública versus direito à vida, integridade física e individual? Porque eu estou colocando essa pergunta. Que as ações policiais, elas, como se tem notícia, notamente aqui no Rio de Janeiro, por vezes, a pretexto de garantir uma ideia de segurança, você trabalha na prática passando por cima do direito à vida, direito à presunção de inocência e, muitas vezes, direito até à integridade física. E é a própria questão do direito à segurança pública e o direito individual a não ser torturado. Nós poderíamos colocar aqui um exemplo da tortura em Guantanamo. Então, para garantir a segurança internacional, o Estado pode, então, ser interpretado como arrestritivo o direito a não ser torturado para atingir um fim. Será que a marca de Maquiavel, os fins justificam os meios, pode ser utilizada como reinterpretativa? Eu creio que não. Mas, na prática, muitas vezes, o que a gente vê? E, finalmente, chegamos entre o conflito do poder de punir e as legordades individuais, que também são direitos humanos. Então, você tem os direitos humanos da sua dimensão individual e os direitos humanos da sua dimensão coletiva. O problema todo que eu vejo hoje é que, por vezes, o próprio discurso punitivo vai se apropriar do discurso dos direitos humanos para restringir direitos individuais. Esse, além da efetivação, que é a maior das questões da lei aberta na temática dos direitos humanos, a segunda maior questão é essa. Como trabalhar esses conflitos entre os direitos e como o próprio discurso dos direitos humanos pode ser utilizado para restringir direitos. E eu trago aqui o exemplo da segurança pública. Segurança pública. Se vocês jogarem na internet, vamos fazer uma pesquisa de notícias. Serve para tudo. É um conceito absolutamente impressivo, mas que tem um significado amplo. E já está incorporado ao cotidiano. Ele está contaminado por estereótipos. Então, você legitima o governo por meio da ideia de segurança pública e vende como direito. Então, direito à segurança pública como um direito coletivo. E essa crítica é de Dias Neto, que é um livro até aqui, que está desgotado, mas é bastante interessante. Segurança urbana e trabalho com a nova ideia de prevenção penal. Bom, é a partir daí que você tem. Você tem incorporado só o cotidiano de qualquer um momento de barra conversar. E o senso comum já está contaminado por esse estereótipo. Especialmente cenários cinematográficos e maniqueístas. É o bom e o mal. Já me disseram, eu não vi, por exemplo, aquele filme Veloz e Furioso. Diz que o Rio de Janeiro tem lá a região da favela, onde estão os maus. Você tem os ronzinhos, que são aqueles que querem vencer o mal. Isso legitima intervenções. E o bem representado pela sociedade seja o alunos dominante. E o mal pelo transgressor ou delinquente a ser excluído. Normalmente ligado a preconceitos de classe e ou de cor. Porque aí você identifica aquele diferente, aquele como sendo inimigo. Então, e também é interessante você pensar que nesse conceito do senso comum, de segurança pública, esse conceito que eu chamaria também de midiático, ele trabalha também com a ideia de segurança pública ligada estritamente à administração estatal no setor de justiça criminal. A ideia de segurança pública como garantia de outros direitos fica um pouco fora da pauta. Não vamos chegar lá. Então, nessa ótica, segurança virou segurança contra o crime ou política de segurança como política criminal. Por quê? Segurança pública também significa garantir aos moradores de determinadas comunidades o direito de viver, o direito de se expressar, o direito de se desenvolver, o direito de ter escola, o direito de ter mínimo, mínimo para sobrevivência da sua família, atendimento médico. Será que isso também não é uma ideia de segurança? Por que a gente já contaminou e já trabalha no senso comum com a ideia de segurança como uma segurança de ordem, normalmente ordem militar, ordem policial? Isso é um conceito invocado. E o Dias Neto vai trazer exatamente essa crítica. E o problema é que a chamada questão criminal que nos aflige, que está na página dos jornais todo dia, ela é vista como, então, são os transgressores, que são inimigos a serem combatidos, os instrumentos que eu tenho para combater perpassam por compra de armas, por organização da polícia, por eficácia da polícia, por construção de mais prisões, por aumento de penas. Quantos não são os deputados que se elegem dizendo não vamos mais aceitar isso, tem muito assalto a ônibus, então vamos aumentar a pena dos 157, vamos criar no crime de roubo, roubo a ônibus. E aí, como se não passe demais que o direito penal fosse ter a condição de reduzir a incidência daqueles crimes. Isso, para quem, mesmo que não é do direito, deve lembrar da chamada lei dos crimes hediondos na década de 90, começou a ter muito sequestro, aumenta a pena dos sequelhos. E aí, com isso, o Estado está se isentando e resolveu o problema. Então, você cria uma resposta simbólica que, através da questão criminal e do simples fato da polícia ou da justiça atuar, significa que nós passaremos a ter essa sensação de segurança. Então, a crítica que se faz é que a questão criminal não é monopólio da justiça estatal, ela não é monopólio da justiça penal. Ela é um conceito que é interdisciplinar e que deve ser trabalhado dentro de um amplo leque de outras instituições estatais ou não. O que significa? Que o enfoque meramente repressivo, ele é inócuo, além de pela mão de direitos individuais. Porque se você trabalha esse discurso somente na ideia de repressão, de punição, de simbolismo penal, você está esquecendo e está deixando de lado um conteúdo muito mais importante e muito mais eficaz, que é a própria garantia de outros direitos. Eu chamo atenção para isso, inclusive, no direito, em alguns discursos de movimentos sociais que trabalham, por exemplo, criminalização da homofobia, criminalização de outros tipos de preconceitos, que se atribuiu ao direito penal um papel muito importante. O risco de se... Você pode discutir isso, mas, nessa perspectiva, o risco de você dar um enfoque repressivo é que você perde de vista os outros enfoques. E você vai acabar na mesma lógica do repressor. E num sistema que é claramente seletivo. Não podemos esquecer disso. Então, a ideia de segurança pública, ele é construído em torno de misroposições. A ideia de segurança e criminalidade, que é a criminalidade e o humor, que é o pequeno, é o crime quanto o patrimônio, hoje em dia é o comércio de drogas, que são alvos preferenciais da justiça criminal e da política estatal de repressão. Então, há uma simbiose entre segurança dos cidadãos e segurança do Estado. Quem estuda a história da polícia, não tem a mente no Rio de Janeiro, vai ver que a polícia foi criada para dar segurança ao detentor do poder e não para dar segurança à população. Então, a nossa construção teórica e o senso comum da ideia de que a polícia trabalha com essa barra. A maior dificuldade hoje é você romper esse paradigma e voltar a um ideal de polícia comunitária, que é uma outra forma de você ver o papel da polícia. Ou seja, a polícia não tem que servir para garantir o Estado, mas sim para garantir o cidadão. Então, a polícia está lá para servir ao cidadão, para estar do lado do cidadão, não para estar contra o cidadão. Mas, se a gente for analisar especialmente no Brasil como se constrói essa ideia de repressão da própria justiça, há esse equívoco. Então, a ideia é há uma confusão entre segurança do Estado e segurança dos cidadãos. Esse erro também de certa forma está na nossa Constituição, porque quando se trata do termo de segurança pública no artigo 144, a própria Constituição vai guiar na segurança pública em relação a quem vai garantir. É direito de responsabilidade em todos e exercida pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aí começa a Polícia Federal, a Polícia Motorviária. Então, o nosso sistema já nos induz a um enfoque repressivo, mas é preciso mudar esse paradigma. E daí é essa discussão que eu trato hoje. Eu digo que esse artigo 144 tem que ser necessariamente interpretado de acordo com o artigo 5º que trata dos direitos humanos fundamentais. O artigo 5º, para quem não sabe, é aquele que vai dizer direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, etc., dentre outros ali previstos. Então, a ideia da prevenção da criminalidade, aí a gente começa. Se a Polícia, então, e o Estado, o Estado é o órgão por meio da polícia, que deve atuar para garantir a segurança pública, essa ideia da prevenção da criminalidade pelo aumento da repressão penal e das penas, é um simbolismo inócuo e ineficiente. Essa já é uma conclusão que se tira a partir dessa experiência que se tem aqui até hoje. Por quê? De alguma maneira, ao atribuir essas responsabilidades penais, a sociedade também se exime. se eu tenho uma lei estabelecendo que matar é crime, é a pena de 6 a 12, na sua forma simples, de 12 a 20, que não me deixem mentira aí para os alunos de direito na forma qualificada, simplesmente, nós estamos simbolicamente garantindo o direito à vida. Será que isso é verdade? Como é que se garante o direito à vida de uma pessoa? O direito à vida é simplesmente não ser morto de uma forma criminosa, por meio de uma arma de fogo ou de qualquer outra violência? Ou será que o direito à vida perpassa por um conteúdo muito mais amplo do que a própria justiça penal é capaz de garantir? Então, é nesse sentido que a gente tem que fazer a crítica. Quando você pega o contexto de proteção ao direito e a leitura que se faz desse direito é uma leitura comum do senso comum em relação a uma perspectiva repressiva criminal, você está deixando de lado a ele de um papo de um papo estar previsto em lei como crime não significa que aquela lei penal é aplicada, que necessariamente vai sendo investigado porque aconteceu o que ele fala. Então, uma das maiores questões hoje lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que não é da ONU, do sistema interamericano, é justamente como é que tantas pessoas desapareceram na ditadura militar e não se investigou para saber o que aconteceu com outras pessoas. Tem também o caso da Lei Maria da Penha, que foi uma agressão, uma tentativa de homicídio, que a justiça simplesmente partia e teve inquérito, não chegava no final, a justiça não funciona, você não descobre, você mexia. Outros exemplos que nós falamos aqui na abertura, a questão da violência policial. Então, quer dizer que a polícia, a pretexto de garantir a segurança pública, mata, nem a polícia do Rio de Janeiro é uma das que mais mata no mundo, e sequer se investiga, está a fato como homicídio, vira auto de resistência. O que é o auto de resistência? O auto de resistência é uma das corpos em branco, porque o primeiro presumo de resistência, você sequer conceitua como homicídio. Ou seja, a parte da leitura é que aquilo era uma guerra e que estava resistindo, e que numa guerra vale tudo, inclusive o direito de matar aquele seu oponente. E no auto de resistência, normalmente, tem vários estudos interessantes sobre isso, eles já vão qualificar aquela pessoa morta como traficante ou competido. Cadê a presunção de inocência? Vocês devem recordar também, quando se tem notícia sobre quando uma polícia dá tiro em favela, e vem sempre alguém da polícia dizer, não, mas era um traficante, estava reagindo, aí a mãe, não, mas era meu filho, tinha 16 anos, estudava. Então, a família que tem que vir para a imprensa para dizer que o filho não é aquilo que estão atribuindo, porque aquele filho dela foi morto, executado e julgado, sem sequer ter direito de defesa. A pretexto o quê? De garantir a suposta segurança pública, que é a segurança do Estado em relação a uma área que supostamente aquele Estado não tem controle. Então, especialmente no Brasil, onde o Estado de bem-estar social, que é característico das sociedades envolvidas, que hoje até o Partido Neoliberalismo já está até em cheque, mas o Brasil nunca teve um verdadeiro Estado de bem-estar social ou welfare state. Mas, sem dúvida alguma, essa é uma questão que alguns autores colocam. E esses autores, por exemplo, Milo Batista, vão dizer que esse Estado de bem-estar social no Brasil nunca existiu, mas que o Brasil utilizou para controle social o Estado penal. que, ao invés de você garantir direitos, você atua para controlar a população que não tem direitos. E, a partir desse conceito de segurança pública, é importante a gente ver o papel da ONU, que trabalha como documentos, dentre eles, esses princípios relativos à prevenção eficaz e à investigação das execuções extrajudiciais arbitrárias e sumadas. Foi exatamente esse documento que permitiu a crítica do técnico da ONU, que veio aqui investigar o que estava acontecendo no Rio de Janeiro e em outras cidades brasileiras. Então, essa resolução, esses princípios são recomendados pelo Conselho Econômico Social das Nações Unidas, e que estão, desde 89, e estão aí como uma recomendação. Eu acho que é como ler nessa data, que depois eu vou verificar. Eu acho que é invertido. Essa é 65 de 89, não é 89 de 65. E a ideia é que esses princípios, porque isso não é um tratado, isso é um documento, mas que serve de orientação para os Estados, no sentido que eles respeitam as suas leis e práticas internas. O documento é muito extenso, mas aqui só para trazer alguns direitos principais, no sentido de proibição das execuções extrajudiciais arbitrárias ou sumadas, e a ideia é que essas execuções sejam tipificadas como crime, sejam punidas com penas adequadas, que tenham em conta a gravidade das infrações. Mas aqui também é importante, Sr. Estatinho, dizer o seguinte, quando se fala também em apurar essa responsabilidade dos agentes do Estado, não se está querendo também, simbolicamente, trabalhar só com a ideia de vamos punir com penas muito altas, porque aí estaremos dando uma resposta adequada. Porque senão a gente mantém a mesma lógica. Ah, então esse ato é muito grave, então eu quero pena de morte para os policiais que mataram. Se a gente continuar com a lógica desse discurso, a gente só alimenta o mesmo problema. Então aqui, penas adequadas, ter em conta a gravidade que sirvam. A ideia é a prevenção, a ideia é de modificação de comportamento, de projeção, de concepização, e não de meramente olho por olho da gente pudente, que é a base, a gente já evoluiu muito tempo, desde a lei de Italião, a gente espera que a sociedade também trabalhe com o respectivo. Não poderão ser invocados para justificar essas excepções, circunstâncias excepcionais, como por exemplo, o estado de guerra, o risco de guerra, a instabilidade política, nem nenhuma outra emergência pública, que é normalmente uma alegação. Vejam hoje situações, inclusive no Oriente Médio, está se discutindo aí, a pessoa vai para a praça, e a polícia manda a cavalaria, né, em instantes. Enfim, tem uma definição, que é o funcionário público, com aquiescência, né, com o consentimento, etc. E essa proibição não deve ser, porque também, vejam bem, a forma do estado se defender é que estabeleça os decretos que autorizem, ou reglamentações internas que legitimem essa intervenção. A ideia é reglamentar, e o documento é bem pragmático, conhece bem, né, o que deve ser feito. Então, a ideia é de investigar essas violações de direitos humanos, que também são violações de direitos humanos. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque, na verdade, o problema todo aqui é você ter, vamos dizer, uma forma de neutralizar o discurso da segurança pública como um discurso contra os direitos humanos. E, nesse sentido, trabalhar esses princípios, que são pouquíssimo falados. De fato, que na faculdade, nunca ninguém falou desses princípios da ONU, de execuções extrajudiciais. Isso é importantíssimo, né? Isso tinha que ser ensinado na academia de polícia. Mas essa cultura da violação de direitos humanos é uma cultura ainda da ditadura que o Brasil não superou. Então, é importante falar disso. A gente não vai ter tempo de aprofundar, muito, vamos mandar depois os slides para vocês. E, finalmente, em 2008, nós tivemos um exemplo da aplicação desse documento na investigação de uma situação que acontecia aqui no Rio de Janeiro. Você sabe se ainda acontece, se é uma discussão. Então, o Felipe Alston fez uma visita em maio de 2008 e criticou a postura das autoridades fluminenses e que ele via o Estado como incentivador da própria violência policial. E, na época, a memória é curta, né? Mas não se esqueça, na época, nós tivemos um coronel da Polícia Militar dizendo que a PM é melhor do que ser tecida social, né? E que o modelo de mega-operações policiais tem como... E ele diz, então, que a chacina se legitimaria o que ele está dizendo aí, que a chacina se legitima, né? Porque o papel da polícia é limpar aquelas áreas, né? E, no relatório, foi destacado os assassinatos cometidos pela polícia. Destaque para a palavra assassinato. Precisa ouvir um relator de fora para dizer que ele era assassinato. Porque, no nosso sistema, aquilo era visto como um alto de resistência. Vejam como a palavra tem um significado grande. E como um alto de resistência, sequer investigado. Um alto de resistência é um registro de ocorrência que é arquivado. Bom, não se investiga. E a Marta Rocha finalmente descobriu, antes tarde do que nunca, que você tem que investigar, né? Não adianta você presumir, né? E teve, especialmente, uma operação em 2007, que resultou na execução de 19 pessoas, que foram vistas... Essa operação foi vista pelas autoridades como um modelo para as ações futuras da polícia. E o que o Alston criticou, que dizem que em 2008, também, novamente, nós tivemos execuções. Então, estava havendo, realmente, a utilização de um modelo. Isso pouco se falou também, né? Mas, enfim. Então, ele dizia que, para o Felipe Alston, o modelo de segurança pública, adotado no Rio de Janeiro, é politicamente motivado e baseado em... pelas pesquisas de opinião. Ou seja, o Estado quer mostrar que tem controle sobre o território, para isso ele se mostra, então, violento. E a critério de eficácia é o critério de quantos traficantes ele conseguiu matar. Essa era a realidade. Agora, ele diz o seguinte, é popular entre aqueles que querem resultados rápidos de demonstrações de força, a ironia e a contraproducente. Então, ele fez a crítica porque havia uma grande parcela da sociedade que aceitava essa lógica. Inclusive, políticos, que eram eleitos, né? Bandido bom é bandido bom. Vocês lembram do Sivuca? Dentre outros dessa bancada da Bala que até hoje são eleitos se alimentando desse sentimento e as pessoas votam por ignorância, por falta de conhecimento, por vingança. Então, ele chama a atenção para as policiais de resistência que são, de fato, execuções extrajudiciais e fazendo referência ao documento da ONU. E fala, ele diz o seguinte, em 2007, os autos de resistência representavam os 8% do número total de homicídios do Rio de Janeiro. Só que, nas estatísticas, eles não apareciam como homicídio. E aí, ele faz uma análise. A ideia é que a ineficiência da polícia em proteger cidadãos, pois, justamente, o excesso da violência é contraprodutiva, não resolve o problema. E também faz uma crítica ao fato da própria polícia estar envolvida com o crime organizado, a polícia que faz bico, a polícia que mata. Isso também, infelizmente, é uma tradição brasileira desde a década de 70. As forças policiais, elas tinham esse papel dos porões. E aí, o Felipe Alves também faz o relatório e faz as recomendações. Investigação de homicídios cometidos pela polícia, melhoria da remuneração dos policiais, a ideia de perícia técnica, proteção a vítimas e testemunhas, a ouvidoria, a criação de ouvidorias e a melhoria do sistema prisional. Então, esse é um exemplo de como o documento internacional e atuação das Nações Unidas se dá através de uma visita, de um relatório, de uma fiscalização. Isso demorou algum tempo. Se a gente pensar hoje, as UPPs, de alguma maneira, elas são uma resposta. Não vai dar tempo de a gente falar das UPPs hoje, mas as UPPs, de alguma maneira, a gente não sabe se isso é mero marketing ou não. Tem um aluno que está estudando isso, mas, de fato, pelo menos o discurso oficial está mudando. Agora, por que mudou? Também não se esqueça que nós temos aí um evento internacional, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil e ficaria muito mal na notícia o Brasil manter aquela postura. Então, de alguma maneira, os governantes foram forçados a pensar em posturas alternativas a partir de uma visão diferente sobre o Brasil. Então, o Brasil está deixando o seu patinho feio. Estamos agora mostrando a nossa cara e, para isso, foi necessário mudar também essa perspectiva. É óbvio que a questão das UPPs hoje, que é uma reflexão importante que a gente não vai ter tempo de fazer, eu, particularmente, vejo que se elas forem um meio para buscar outras formas de convivência, de desenvolvimento e de garantia de direitos, ok. Agora, se elas forem, enfim, se manter uma ocupação constante de favelas, aí, a gente vai só mais saber disso quando acabar com todo mundo. Convido depois uma discussão daqui, depois, é uma análise, especialmente, ciências sociais não têm que fazer, ir a campo e ver, e aí, o que a gente avançou? Eu acho que a ideia em si não é uma ideia ruim, a gente não pode criticar porque, de fato, está se avançando num contexto, mas também não se pode ver a situação como está hoje como definitiva, como achar que você botar a polícia para controlar moradores de comunidade e a solução entre os mares. E, desde já, também já estão sendo apontadas algumas críticas, por exemplo, controle cultural, do tipo de música que toca na comunidade, da limitação de horário, de baile funk e também abusos por partes policiais. Porque, realmente, também, eu particularmente sou contra, por exemplo, a ideia de que a polícia que vai mediar conflitos. Vai perguntar, eu tive uma palestra com o coronel, e nós estamos treinando os policiais para fazer mediação de conflitos. Isso não é papel. A ideia de mediação de conflitos na comunidade e no lugar do mundo é feita por policiais? Por que aqui, agora, a polícia vai assumir o controle de tudo? Então, a polícia tem que ser papel. Eu acho que essa é uma outra discussão também. Qual é o papel da polícia? E o próprio secretário de segurança já afirmou, a polícia não vai resolver. Você tem que ter a questão social que tem que ser trabalhada. Se você achar que é só a polícia, a gente vai voltar para um outro tipo de ditadura. Antes, eram os africanos que controlaram, agora controlavam, e agora a gente tem a polícia que controla. Não é isso que se pensa em termos de segurança ou de garantir direitos. a partir dessa questão, o que hoje se trabalha? A ideia de segurança pública, entre aspas, porque é, de alguma maneira, o que está na mídia, esse conceito do senso comum. Deve se aproximar mais da perspectiva de segurança humana, que inclusive é utilizado esse termo segurança humana em alguns documentos da ONU, vocês viram também na palestra do Robson, ele fala nesse termo. Então, nesse sentido, não há conflito entre a segurança humana ou segurança urbana e os demais direitos, pois nenhuma segurança pode ser alcançada por meio da violência institucional que gera insegurança jurídica e viola os direitos humanos básicos. A ideia de, quando a gente pensa em segurança humana, não há conflito entre segurança humana e outros direitos, porque a segurança humana só pode ser alcançada quando os direitos são conhecidos, conscientizados e as pessoas veem a eficácia na sua aplicação. Você buscar uma ideia de segurança coletiva, com base na violação de direitos individuais, você está negando a própria ideia de direitos. Então, essa é a crítica que se faz. E, a partir daí, é importante dizer também como consequência, quem tortura, maltrata, impõe condições desumanas de detenção ou executa sumariamente alguém é tão criminoso quanto aquele criminoso contra o qual tais atos são praticados. Se é, quem é que elas são, efetivamente criminosos. Então, diante disso, quem define quem são os criminosos é a justiça, mediante o devido processo legal que é garantido também como direitos básicos. E o acusado deve ser presumidamente inocente até prova em contrário. Portanto, você não pode nunca aceitar que o policial diga, eu matei um traficante. Porque quem vai dizer se aquela pessoa é traficante ou não é o juiz ao fim de um processo. E ainda assim que se sabe que nós saibamos que a pena de morte não está no UOL inclusive é proibida constitucionalmente. Então, é a questão que as intervenções policiais não podem ser baseadas na violação de direitos. E o pretexto de garantir segurança pública não é justificável nesse contexto. O direito de segurança humana não pode ser alcançado com base na violação pelo Estado agrupamento indivíduo de direitos individuais por meio da prática de algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades conforme o próprio enunciado no artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é óbvio que os conflitos criminais que a gente chama de conflitos criminais eles envolvem vários setores e a única maneira do Estado enfrentar esses atos ilícitos é através de políticas públicas amplas especialmente norteadas pela ideia de prevenção. E o direito penal não resolve por si só vamos dizer ainda que se tivesse uma polícia que efetivamente prendesse que encaminhasse para a justiça que fizesse um processo devido ainda assim é inútil e é improducente você atribuir ao direito penal esse papel por si só pois ele tem uma eficácia limitada ele é apenas um dos instrumentos e aqui eu não me considero ainda em condições de defender uma política abolicionista não acho que a gente possa prescindir do direito penal mas certamente o direito penal ele deve funcionar ele deve atuar como se trabalha na filosofia do direito penal de Ferraioli como a última raça como somente ser aplicável para os crimes mais graves para as situações limítrofes pois ele tem eficácia limitada a ideia de nova prevenção que é um conceito que o Dias Neto vem trazer ele fala da ideia de prevenção integrada e o tema de segurança então nesse perspectiva deixa de ser uma matéria específica da justiça criminal daquela ideia restrita do artigo 144 da Constituição que nós tivemos a oportunidade de ver aqui ele deve ser interpretado como uma finalidade transversal integrada ou seja envolvendo políticas públicas em sentido amplo então a proposta de um novo equilíbrio entre o espaço da pena e o espaço da política entre a resposta punitiva e preventiva no confronto da exclusão delinquência e sensação de insegurança dos cidadãos a ideia é a gente ultrapassar e rever os próprios conceitos e interpretações a partir dessa garantia dos direitos então qual é a ideia que é um equilíbrio redução da intervenção penal e aumento e incentivo as múltiplas intervenções nas áreas de educação planejamento urbano saúde regulação bancária ou econômica deve-se rejeitar a situação contrária na qual as políticas públicas são instrumentalizadas para fins de controle penal porque no fundo o que resta do controle penal é o meu discurso as pessoas utilizam esse discurso especificamente quando você vê muitas vezes esses políticos os mais punitivos tem sempre ali um curral eleitoral que ele vai se instrumentalizar esse que a gente chama de simbolismo penal ele vai instrumentalizar esse discurso para conseguir apoio Magno Malta vocês podem fazer uma pesquisa na internet quais são os projetos de lei que Magno Malta faz e normalmente essa turma dá junta essa turma que quer mais repressão normalmente é uma turma que tem dificuldade de reconhecer direitos das mulheres tem dificuldade de reconhecer direitos de minorias essa turma dos reacionais eles andam de mãos dadas e está se construindo na esfera da política uma reação conservadora também que está nessa linha então quando a gente diz aproximar também da esfera da política é trazer essas discussões para o âmbito da nossa representação no Congresso Nacional então rejeitar a instrumentalização do discurso penal para fins de controle e maior controle e também de eleição político no sentido negativo das campanhas então essa é uma frase do Pavarino que eu acho interessante diz o seguinte a superação das amarras da cultura criminal deve levar a uma nova cultura de defesa contra a criminalidade capaz de inserir as políticas criminais em um contexto mais amplo de intervenções preventivas e reativas voltadas à proteção global dos direitos fundamentais nesse sentido gente a gente não vai ter tempo muito de continuar mas eu vou depois mandar também esse powerpoint para vocês eu queria abrir aqui para perguntas de questionamentos já sei que já são uma hora mas assim dez minutinhos pelo menos a gente tem aqui para uma reflexão a esse respeito a gente tem aqui a gente tem aqui a gente tem aqui